Atenção, atleta, Narciso Filho. 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 Ele tem o principal do Naçıyoruz Filho, Banciso Filho. Pertonando,ёрcimo, gancho. A única lista causa, adulto masculino branco, meio pesado. Atenção, atleta Breno Moraes, da VUO. Breno Moraes, perfeito da VUO. Última chamada para o atleta. Paulo Shoa, da NPMG, adulto masculino, branco, superfintado. Última chamada para o atleta. Paulo Shoa, NPMG. Atenção, atleta, exato, masculino, jogador, treino. Humberto Júnior e Afusa Henrique. Humberto Júnior e Afusa Henrique. Atenção, aparecendo pesado. Chamada para os atletas. Baixa branca, média. Tempo de jogo verde. Chamada também para Junilson Amelino e Javier Azevedo. Chamada também para Rony Calisto e Eduardo Ferreira, Sass. Chamada também para Felipe Reis e Walter Moreira. Chamada para os atletas. Chamada para os atletas. Alan Corveira e Rony Costa. Com parecer árvore de luta. Alan Corveira e Rony Costa. Atenção, atleta, Rony Costa. Branca Pena, Diego Uruguai e Azevedo. Atenção, atleta, Rony Costa. Atenção, atleta, Rony Costa. Atenção, atleta, Rony Costa. Atenção, atleta, Rony Costa. O que é o senhor? Atenção, atleta, Rony Costa. Atenção, atleta, Rony Costa. Atenção, atleta, Rony Costa. Olá, olá, olá! Atenção, atleta, Rony Costa. Terceiro chimney, Rony Costa. Alguém seria ótimo momento em debates com essa verdade. Chamada as alegres. Ei, não meia, hein. André Pito e Raul Moreira. Quando a ascenda morar é a alegria där. Atleta, vendo batista o jogo. Em comunidade, Sass. Adult masculino branco é meio pesado. Sérgio Guilherme Sassa, Felipe Santos e Lúdia. Sérgio Guilherme Sassa. Chamada para os atletas José Filho e Leonardo Silva. Vai ser antes de luta José Filho e Leonardo Silva. Dá um rolo para o atleta Paulo Souro. Chamada para o atleta José Esteiro, garrafate, e Carlos Lopes, igual luxo. Chamada atletas Branca Pena, Marcos Pereira e Italo Lima. Marcos Pereira e Italo Lima. Marcos Pereira e Italo Lima. Evo Lúcio. Carlos Lopes. Jamalá vai para o Aline Batista. E o Aline Batista vai para o Aline Júlio.